Agora, atenção! A polícia militar fez o desmanche de uma rinha de galo em Acari. Quem vai detalhar esse caso agora é a repórter de Assis Oliveira, ao vivo, na tela da audiência. Como é que aconteceu isso, Assis Oliveira? Boa tarde, minha amiga! Oi, Mário! Boa tarde pra você e boa tarde pra todo mundo que acompanha o Patrulha da Cidade. Pois é, a polícia militar interceptou aí essa rinha de galos exatamente através de uma denúncia anônima. Mas a gente tá aqui mais pra falar e alertar a população também sobre como denunciar essa situação de rinha de galos e outros crimes aí envolvendo animais. Aqui comigo está o Vitor, o Capitão Vitor, perdão, ele que é do Policiamento Ambiental e responsável aí pelo batalhão lá de Caicó e também de Mossoró. E vai falar um pouquinho como foi que os policiais chegaram até esse local e sobre outras situações também que a população pode ajudar em relação a denúncias, né? Porque a gente tá falando de crime e de maus tratos aos animais. Inclusive, a gente tava conversando aqui antes de entrar ao vivo e ele tava me falando numa situação bem triste, né? De como os proprietários desses animais preparam esses animais pra essas rinhas, né? Esse tipo de luta que realmente maltrata bastante os animais, inclusive muitos deles chegam a morrer após uma rinha dessa. Boa tarde, Capitão. Seja bem-vindo. A gente tá ao vivo pro Patrulha da Cidade. Eu gostaria de, primeiro, se eu começasse falando como foi que vocês chegaram até essa situação especificamente. Boa tarde, boa tarde, Mário, a todos que assistem o Patrulha Policial. Domingo, por volta das 16 horas, a gente recebeu uma denúncia anônima que na comunidade de Bulhões, no município de Acari, estava havendo uma rinha de galo, que infelizmente ainda é comum na região do Ceridó, no interior do estado, esse tipo de crime ambiental, né? Maltrata dos animais. E a gente entrou em contato com o Curraj Novos, que nos enviou o GTO. A viatura da Cidade de Acari também nos acompanhou, por ter uma aglomeração de pessoas muito grande, né? E ao chegar ao local, realmente foi confirmado, tinha toda a estrutura, os galos. Tinha galo já debilitado após uma briga. Como é um crime de baixo potencial ofensivo, que é contra galo, diferente de cães e gatos, que a pena é maior, então a gente, a gente do policiamento ambiental, a gente lavra o TCO no local mesmo, foram lavrados 10 TCOs contra 10 donos de galos que estavam lá, utilizando os mesmos para brigar. E todo o material que tinha, arena, injeções, hormônios, um baixo material foi apreendido. Então eles injetam aí esses hormônios exatamente para que esses bichos se tornem, assim, mais fortes, é isso? Além da agressividade natural do animal, que esses galos já possuem, eles ainda injetam hormônios para eles ficarem mais fortes durante a batalha, se degladiarem, porque ainda usam acessórios, como facas, ou as pequenas facas nas pernas dos galos, para eles se degladiarem mesmo. Mas além do crime de rinha de galo, também é comum, infelizmente, rinhas de canários também. Além da de galo, também existe a rinha de canário, onde um canário, como eles dizem, bom de briga, chega e custa até 15 mil reais. Então, é uma atividade lucrativa relacionada ao crime, que são apostas altíssimas, mas muito difícil de se combater, até porque eles utilizam códigos. São muitas poucas denúncias em relação a esses tipos de crimes. Capitão, obrigada pelas suas informações. Mário, a gente aproveita rapidinho aqui para passar os telefones de denúncia. Caso a população se depare aí com essa situação, pode entrar em contato aqui na tal região metropolitana através do 98137-2328, lá na região de Caicó, através do 999217064, e em Mossorói região, através do 996487551. São essas as informações, a gente tem mais detalhes também, lá no nosso pontanegranews.com.br, eu volto com você no estúdio. Ok, muito bem, Diaciso Oliveira, ao vivo, falando com o capitão aqui, na tela da audiência aqui do programa Patrulha da Cidade, né? Isso é crime, não pode não, não pode não. Não, não pode não.